Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 313, na BR-116, entre Guaíbe e Barra do Ribeiro. Com a colisão, um homem e uma mulher não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Douglas Medeiros, de 22 anos, e Rafaela Arrisa, de 19 anos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma caminhonete Hilux com placas de Porto Alegre invadiu a pista contrária enquanto trafegava no sentido interior capital. E colidiu no veículo Siena com placas de Barra do Ribeiro. As duas pessoas que não resistiram aos ferimentos morreram no local. O motorista da Hilux colidiu ainda com o veículo Livina com placas de Barra do Ribeiro. Os dois condutores tiveram ferimentos leves.